É para o Geraldo ouvir! Se a escola fechar, a cidade vai parar Se os alunos se unir, o Geraldo vai cair, vai cair, vai cair O Geraldo vai cair, vai cair, vai cair Meu nome é Júlia, a minha escola é Rodon Lopes de Barros E eu tenho 14 anos Nossa escola provavelmente pode virar só ensino médio Eu sou o único aluno do Guerra Junqueiro Eu vim também pela minha professora, que ela não pôde vir E ela falou, vai lá, Maicon, grita por mim Eu estudo no destino Marcondes Como ela vai ser fechada e eu vou ser realocado para a mais próxima Não vai ser uma escola boa A gente se encontrou de um largo da batata A concentração começou por volta das 7, 8 horas A gente saiu, era 10 horas E já entramos na marginal e estamos indo em sentido Morumbi Nós estamos aqui contra a reorganização escolar Queremos que o Alckmin pare de fazer essa bagunça do governo e nas escolas Sem contar o tanto de pessoa que vai juntar em cada sala Outras escolas ali da região vão fechar e os alunos todos vão para a nossa escola Não vai ser só o COPIC prejudicado, vai ser o Fidelino, vai ser o Alarico E a gente percebe como a realidade é muito parecida, assim De não ter condições de ir para a escola De como é caro estudar mesmo sendo uma escola pública É sensacional quando a gente consegue trocar as informações Outra coisa é que com a reorganização Todo mundo vai ser obrigado a estudar pelo menos um quilômetro e meio de casa Mais ou menos 80% do catalano é formado por alunos de outros bairros Corito Taquera, Dom Bosco, José Bonifácio, Ferraz, Itaim, Guaianazes Sem o COPIC ali, eu não quero estudar no Senado Leste Gente, vocês não tem noção das escolas de periferia Eles não estão nem aí com as escolas da periferia Eles vão fechar as escolas da periferia e vão superlotar outras Escolas como o Fernão, escolas boas na região central vão acabar ficando com poucos alunos Tem um posto de saúde lá perto, tem vários pontos de cultura lá perto Tem o Museu da Energia, tem a Pinacoteca Todo mundo começou a vir para o centro para trabalhar, para estudar, para ascender socialmente E agora eles querem que isso reverte isso Isolar o preto, o pobre na periferia Vai acabar com vários sonhos, muitos sonhos Muitos amigos meus querem ser professores, querem ser algo na vida Mas se fechar a escola não vai ter mais nada Nossa corrente é forte e jamais se quebrará Nossa corrente é forte e jamais se quebrará É a escola, muito amor É o fim, é o fim, é o fim A gente não precisava estar passando por isso A gente tem três anos, a gente podia estar em uma escola boa, na escola pública Referiada, a gente podia estar em casa, a gente podia estar no lazer Só que não, agora a gente tem que estar manifestando para uma educação melhor Querendo ou não, a gente tem que matar todas as escolas Querendo ou não, a gente tem que matar todas as escolas A minha escola, aonde a gente vai chegar É um lugar nenhum Não os governadores que precisam dela, é a gente Que ainda somos povos que lá na frente A gente vai precisar A gente vai ter que matar as escolas A gente vai ter que matar as escolas A gente vai ter que matar as escolas